E Juliette e Pedro Sampaio cantaram no karaokê a música do João Gomes. Juliette mandou super bem e se empolgou demais. Ela engrossou a voz e o tom da música mudou. Os fãs foram à loucura com a participação de Pedro Sampaio no programa TVZ Ao Vivo da Juliette e ficou em primeiro em alta nas redes sociais. Juliette dançou, cantou e até paquerou o Pedro Sampaio. E aí, qual foi o melhor momento que você gostou da Juliette no TVZ? Deixa aqui embaixo. E vocês acharam que rolou alguma coisa? Deixa aqui embaixo também sua opinião de vocês aqui no comentário. Deixa aquele super like e bora correr aqui no canal 1900 que está cheio de vídeo novo. E já já a Juliette prometeu gravar para o seu Instagram. Eu vou postar tudo aqui os bastidores de Juliette e Pedro Sampaio. Corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal e fique ligadinhos que já já eu posto mais. Mas antes, corre aqui para assistir os nossos outros vídeos. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então bora assistir, se inscrever para não perder e deixar aquele super like.